De volta em volta, vitória por vitória Caminhando pela estrada eu vou Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé O filho me adotou Fazer se pensar e grito a pensar Sem perceber, me vejo arrejar Teu coração não se ponha pra cá Pra virgem de Nazaré A menina que deu Na mão exalou Na mão de Jesus O filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Agora eu quero ouvir Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mói de Jesus Eu te sigo aqui Amém